Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Como é que vão? Estão felizes? Eu estou radiantemente feliz. Espera aí do pagamento. O dinheiro do Fundo Nacional de Saúde já está na conta. Quase nove milhões e meio aí esperando. Daqui a pouco vai entrar o dia agosto. Essa conta vai aumentar. E vocês sabem que o prefeito não pode mexer nesse dinheiro, né? Esse dinheiro é exclusivamente para o pagamento dos agentes. Aí já vi postagem aí que a prefeitura não sei de onde, não reconheceu. Ah, que o prefeito não vai reconhecer que nós somos auxiliares. Estou cansado dessa história. Meu irmão, nós temos uma promessa. Lá em Hebreus 4, 1. Agora que permanece a promessa que entraremos no descanso de Deus. Aí Deus dá uma palavra para mim e para você também. E qual é essa advertência? Devemos ter cuidado para que não pense que falhamos ao entrar no descanso de Deus. Você tem que ter a tranquilidade e a certeza de que Deus está conosco. Por ser aonde você já viu um congresso nacional unânime votar por uma categoria. Onde você já viu colocar na emenda constitucional o pagamento com base no salário mínimo. Aonde você já viu que o alérgico aqui no Rio de Janeiro votar também unânime para dar mais uma gratificação para a gente. Se é a mão de Deus, meus irmãos. Deus está no controle dessa situação. Entre no descanso de Deus. Não pense você que você está falhando só por causa que não entrou no descanso de Deus. Entre no descanso de Deus. Entre no descanso de Deus. Espera. E lembrando. Mais tarde eu vou fazer uma postagem. Já estou elaborando. Já estou esboçando. que a diferença nossa, porque a prefeitura até hoje não obedeceu o piso nacional, vai ser bem maior para a gente. Do que os outros municípios que já vinham obedecendo. Porque se vocês virem alguns textos falando que um mês era R$ 800 e pouco, outro mês o nosso é bem maior. E a prefeitura vai ter que pagar de maio, 5 de maio, até o mês que ela resolver repassar esse dinheiro para a gente. E lembrando, no meio de R$ 9,5 milhões, aí que já está na conta, quase R$ 9,5 milhões, R$ 400 e pouco, também tem o décimo terceiro. Ainda no final do ano tem aqui a laverba extra que também vai vir para a gente. Então, descansa no senhor, descansa. Sabemos que o prefeito poderia convocar, fazer uma convocação extraordinária. Poderia pedir os vereadores para ajudar nessa situação, mas ele não gosta de servidor. Não gosta da gente, nós somos servidores, ele não gosta da gente. Sabemos que ele poderia botar um decreto aí, ele não fez isso com a lei cumprimentar 191 com a guarda municipal, a pedido de Johnny Moura. Ele poderia muito bem fazer isso por nós, mas ele não quer, entendeu? Ele não gosta da gente, de servidor público. Mas eu descanso no senhor. Eu sei que essa verba tem que vir. E quando vir, vai ter que vir com todos os atrasados. Eu vou fazer o cálculo, mais ou menos, de quanto virá por mês, com base num vencimento que eu estou sendo pago. Depois eu vou postar para vocês. Que vocês tenham um dia abençoado, que Deus abençoe cada um de vocês. E repito, a graça é Jesus Cristo. Eu anuncio graça, não juízo. Um grande abraço para vocês, que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, envolva vocês como um abraço apertado, cheio do amor do Pai Eterno. Um grande abraço, meus amigos, meus irmãos. Um grande abraço, meus irmãos.